Ela no meu olhar Que eu não vivo nunca sem você Cheguei aqui e vim lhe dizer O segundo é muito tempo sem você Saudade da menina desatina a gente Fica a cabeça quente, coração na mão É uma dor profunda como dor de dente Torrente no batente, não te esqueço não Eu vou aí pra lhe dizer Que eu não vivo nunca sem você Cheguei aqui e vim lhe dizer O segundo é muito tempo sem você Pensei em ser feliz aqui na cidade grande Você me se expande além desse meu peito Felicidade eu sei é ter você por perto Te amo, isso é certo, não tem outro jeito Eu vou aí pra lhe dizer Que eu não vivo nunca sem você Cheguei aqui e vim lhe dizer O segundo é muito tempo sem você Ela no meu olhar só tem olhos pra ela Rosa vermelha, flor mais bela do meu jardim Meu mundo é mais bonito no sorriso dela Não dá para negar, ela é dona de mim Saudade da menina desatina a gente Fica a cabeça quente, coração na mão É uma dor profunda como dor de dente Torrente no batente, não te esqueço não Pensei em ser feliz aqui na cidade grande Você me se expande além desse meu peito Felicidade eu sei é ter você por perto Te amo, isso é certo, não tem outro jeito Eu vou aí pra lhe dizer Que eu não vivo nunca sem você Cheguei aqui e vim lhe dizer O segundo é muito tempo sem você Eu vou aí pra lhe dizer Que eu não vivo nunca sem você Cheguei aqui e vim lhe dizer O segundo é muito tempo sem você